Minha gente, um momento de solidariedade. Maria Benedita Gonçalves de Almeida, tá? Precisa de uma regulação e de um cirurgião vascular com urgência. A família pede urgência. Ela tem 13 dias internada no Hospital Menando de Farias. O número da regulação, atenção, Secretaria de Saúde está aqui na minha mão. 37 87 485. 37 37 87 485, tá bom?